A Rádio Rio de Janeiro, a elissora da fraternidade passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, Eduardo Araújo, para o estudo de O Livro dos Médiuns, da obra codificada por Allan Kardec. Olá amigos, sejam todos muito bem-vindos, estamos chegando com o programa Luz na Penumbra e juntos vamos estudar o livro dos Médiuns de Allan Kardec, comigo Eduardo Araújo, com ela Maria de Fátima Miranda Jesus nos conduz E Paulo Renato Graças a Deus E o nosso Jefferson nas carrapetas, coordenando tudo ali na área técnica. Vamos lá, vamos dar continuidade, já estamos a alguns estudos, alguns programas falando sobre os materialistas Estamos no capítulo 3 E hoje vamos dar início ao item 25 E Kardec continua falando sobre aqueles que negam a realidade espiritual E ele vai dizer o seguinte no item 25 Não podemos omitir uma categoria a que chamaremos incrédulos por decepções Isso aqui é muito interessante, acho que nós vamos ter muito o que falar sobre Essa categoria de incrédulos por decepções que atinge inclusive muitos espíritas Muitos religiosos em geral Continua Kardec Abrange os que passaram de uma confiança exagerada à incredulidade Porque sofreram desenganos Então, desanimados, tudo abandonaram, tudo rejeitaram Estão no caso de um que negasse a boa fé por haver sido ludibriado Ainda aí, o que há é o resultado de um incompleto estudo do espiritismo E da falta de experiência Aquele a quem os espíritos mistificam Geralmente é mistificado por lhes perguntar Ainda aí, o que há é o resultado de um incompleto estudo do espiritismo E da falta de experiência Aquele a quem os espíritos mistificam Geralmente é mistificado por lhes perguntar O que eles não devem ou não podem dizer Ou porque não se acha bastante instruído sobre o assunto Para distinguir da impostura a verdade Muitos, ademais, só veem no espiritismo um novo meio de adivinhação E imaginam que os espíritos existem Para predizer a sorte de cada um Ora, os espíritos levianos e zombeteiros Não perdem ocasião de se divertirem À custa dos que pensam desse modo É assim que anunciarão maridos às moças Ao ambicioso honras e heranças Tesouros ocultos, etc Daí, muitas vezes, desagradáveis decepções Das quais, entretanto, o homem sério e prudente Sempre sabe preservar-se Maria de Fátima Miranda Capítulo item Importantíssimo Porque não são poucas as pessoas que dizem Eu acreditava Mas só tive decepções Não acredito mais Olha, com todo respeito Porque é o nível de compreensão de cada um Mas nos lembra Jesus Quando diz assim Somente lobos caem em armadilhas para lobos Não é? Porque ele mostra, também, um certo interesse Então, até por imaturidade A pessoa focava aquilo que julgava Que era a sua necessidade real mais importante E que é um retorno imediato Para aquilo que priorizou na sua vida Dependendo do nível de sintonia Dos médios com quem está interagindo Os espíritos levianos vão se locupletar Vai ficar uma experiência dolorosa Vai ficar um aprendizado E a frustração vai retardar um pouco O despertamento dessa pessoa Se ela não for acolhida Não for orientada Mas aí também vamos refletir A necessidade do estudo A doutrina espírita Ela nos convida a raciocinar Por isso que é a fé raciocinada É aquela que vai enfrentar a razão Em qualquer momento da humanidade Porque vai nos fazer cogitar De certas situações Indagando E Kardec, lembrando sempre Ele não pretendeu formar prosélitos Justamente porque ele não tem o compromisso De dar o outro que o outro quer A proposta do Kardec Foi cumprir a missão dele Organizando o que os espíritos trouxeram De uma forma pedagógica e didática O ideal possível Para facilitar a nossa compreensão Mas nos deixando livres Para aceitar ou não Buscar estudar ou não E a doutrina espírita Por falar sobre a nossa realidade De espírito imortal Que nós não conhecemos Nós dizemos Eu sou espírito imortal Mas o que é ser espírito imortal? No dia que nós tivermos Uma perfeita compreensão E sentir o que é ser espírito imortal A nossa vida será totalmente espiritualizada Ainda no mundo material Então nos tornamos vulneráveis Por isso a necessidade de estudar E é um estudo gradativo É lento Nós não vamos dormir com a matéria Para sair totalmente consciente dela No outro dia Então As frustrações vão acontecer Por isso Buscamos a doutrina espírita Aí lembramos aquela outra Colocação de Jesus Quando nos convida A não colocar tampão novo Em roupa velha Nem colocar um vinho novo Num odre velho Porque aí vai arrebentar Kardec colocou aqui Nesse mesmo livro dos médiuns No capítulo 26 Perguntas que se podem fazer aos espíritos É interessante Quem tiver interesse Em pesquisar melhor Em estudar Porque esse capítulo Tem uma série de perguntas Que normalmente Como nós estamos vendo aqui Nesse item 25 É uma série de perguntas Que muitos fazem Ou gostariam de fazer Aí por exemplo Kardec colocou O item 288 Aqui desse capítulo 26 Perguntas simpáticas Ou antipáticas Aos aos espíritos No 289 Perguntas sobre o futuro E mais adiante Perguntas sobre as existências Passadas e futuras Perguntas sobre os interesses Morais e materiais Tem mais Questões sobre a sorte Dos espíritos Questões sobre saúde Perguntas sobre as invenções E descobertas Perguntas sobre tesouros ocultos Perguntas sobre os outros mundos Então Kardec mesmo levantou Uma série de questões Que são muitas vezes Questões nossas Do dia a dia E questões que chegam A casa espírita Muitas vezes a pessoa Chega a casa espírita Com essas questões A serem Na visão delas Resolvidas Por quem as atende Na casa espírita Então Nós Às vezes somos Pegos distraídos Nós somos Pegos Como se diz Desavisados E as pessoas Às vezes Vêm levantando Essas questões Para a gente Porque Passaram por outros Caminhos Por outras instituições E de repente Não obtiveram A resposta Que gostariam Então Dizem que Saíram Daquela Tal casa Daquela tal instituição Decepcionados Com as respostas Que Lhes foram dadas A respeito Dessas questões Que nós levantamos aqui Que está no capítulo 26 Desse mesmo livro Dos médiuns Então O que nós Diríamos Para nós mesmos É que devemos Nos decepcionar Conosco mesmo Com as nossas Aspirações Com aquilo Que dizemos Crer Mas como disse A Miranda Que não cremos É como Diz ainda O apóstolo Tiago Numa carta Dele Diz que Nós oramos E não fomos Atendidos Mas não fomos Atendidos Porque nós Oramos Para sermos Atendidos Em nossos Caprichos Como Deus Não atende A capricho Então Às vezes Não atende A determinada Solicitação E a gente Fica decepcionado É aquela Questão De querer Submeter A Deus Aos nossos Interesses Como Deus Como se Deus Fosse o gênio Da lâmpada A satisfazer Os nossos Desejos Como se Deus Fosse o gênio Como se Deus Fosse o gênio Da lâmpada A satisfazer Os nossos Desejos Aos nossos Caprichos Se ele Não atende A gente Se decepciona E vamos De casa Espírita Em casa Espírita Ou de igreja Em igreja Acumulando decepções É mais ou menos Talvez a comparação Talvez não seja boa Mas é o que me vem A mente No momento É aquela pessoa Que já teve N relacionamentos Sempre se decepcionou Com todos eles E fica sempre Procurando Um relacionamento Ideal Ela está sempre Procurando Um relacionamento Ideal Mas no fundo O que ela deseja Sem o perceber É encontrar Um espelho Ela não quer Encontrar a alma Uma outra alma Independente Que pense Que sinta Por si própria Na verdade Talvez a pessoa Devesse estar buscando A comprar um espelho Que seria mais adequado Porque o espelho Refletiria Refletiria Ela mesma Então às vezes A gente busca A religião A casa espírita Com essa mesma intenção Que a casa Que a instituição Religiosa Seja o qual seja Que ela nos Nos reflita Reflita os nossos Caprichos Os nossos interesses E como isso Não é possível A gente sempre Vai se decepcionar Com as instituições Espíritas Com as pessoas Porque somos diferentes Embora seres humanos Com aprendizados diferentes Com necessidades diferentes E diferentemente Agimos na vida Sob o mesmo aspecto Nós podemos Ter visões diferentes De outras pessoas O próprio Albert Ellis Que fundou Criou A chamada Terapia Racional Emotiva Ele dizia Que Ele dizia Que não são as coisas E a gente fala isso Inclusive na visão espírita Que não são as coisas Em si Que nos alteram Ou que nos sugerem Tal comportamento Mas é a nossa posição Em relação a essas coisas É isso que a doutrina espírita Nas tentações É Como diz Tiago Cada um Em sendo tentado Não diga De Deus Sou tentado Porque cada um É tentado Segundo as suas próprias Concupiscências As suas próprias Inclinações Então Eu acredito Que nós deveríamos Pensar Sobre essas questões No sentido De saber O que nós Estamos procurando Para saber O que vamos O que devemos Encontrar Porque Jesus falou Busque e achareis Ele Jesus deu Duas afirmações Perfeitamente Coerente Ele diz Tudo que nós buscamos Nós achamos Sem exceção Se buscamos Insistentemente Então Muitas vezes Nós involuntariamente Buscamos a decepção O pessoal fala Mas como é que eu vou Buscar a decepção Ninguém busca a decepção Mas pelo modo De proceder Fatalmente Nós encontraremos A decepção As ilusões As desilusões Se eu quero Uma pessoa Que corresponda A todos os meus Caprichos E ansiedade E expectativas Naturalmente Eu posso me encantar Num momento Com ela Mas a convivência Vai mostrar Que ela é independente E eis-me Decepcionado Novamente Se eu busco Uma religião Que possa me dar Todas as respostas Segundo o meu parecer Segundo os meus Pontos de vista Sem que eu admita Mudarem algum Naturalmente Eu vou me decepcionar Com essa religião Porque ela não está ali Para me atender Ela está ali Para ser o que é E me oferecer E se oferecer Para mim Do jeito que é Eu que tenho que melhor Compreender E saber se ela Se ajusta Os meus Interesses Ou não Então eu não posso Eu posso até Recusar Reconhecendo Que ela Não é aquilo Que eu desejo Mas eu Se eu me encontro Decepcionado Com ela É porque eu Esperei demais Dela Se eu espero Demais De uma relação Fatalmente Eu vou Me encontrar Nessa situação De decepcionado Assim Com relação A amizade Com relação A tudo Se eu exijo Demais De Deus Eu vou me decepcionar Com Deus Eu não sou Filho único De Deus A gente quer Privilégio Para nós E para os outros Só a justiça Nós sempre Temos sempre Bons conselhos Sobre resignação Paciência Quando a dor Está no outro Mas com relação A nós Quando a dor Aperta um pouco Mais A gente tem Aquela velha Pergunta Por que comigo E a gente Acaba se decepcionando E nós lembramos Que a relação Com a casa espírita Quando você projeta Na casa espírita E no movimento espírita A tarefa De resolver o seu problema Quantas almas aflitas Que até por ingenuidade Algumas Acham que ali Vai encontrar a solução E que o outro Vai sair de lá Zerado de problema Com a causa resolvida E vai perceber Que não é bem assim Então fica frustrado Porque não teve O retorno imediato Para algo que ele julgou Que era justo Ilícito a ele E esqueceu Qual o objetivo Da causa espírita Que a causa espírita Não é solucionar Nossos problemas Mas nos auxiliar A compreender O porquê deles existirem E como evitá-los no futuro É E assim Olhando aqui O evangelho Coríntios Carta de Paulo Coríntios Capítulo Primeira carta de Paulo Coríntios Capítulo 6 É No item No item 7 Por exemplo Ele fala O só existir entre vós demandas Fala dos cristãos De Corinto O só existir entre vós demandas Já é completa derrota Para vós outros Né Então É Muitas vezes Aí na relação Da casa espírita Às vezes A gente se decepciona Com o outro Com o companheiro De trabalho De tarefa E cria demandas Cria disputas Né Discussões internas Na casa espírita Que só trazem mal Para o trabalho em si Para as relações É Que deveriam ser Num clima de amizade De respeito E cria uma situação Às vezes Embaraçosa É Para aqueles que buscam A casa espírita Porque a casa espírita Fica com uma imagem ruim E às vezes A pessoa Com essas Que a gente está chamando Aqui de decepções Elas não Tem critério De De bom senso De De lugar E às vezes A pessoa abre Discussões Que são inerentes À casa espírita Ao trabalho espírita Na frente De desconhecidos Daqueles que estão Alheios à casa espírita Que estão indo Pela primeira vez Então a pessoa Que chega a primeira vez Para conhecer o espiritismo Para conhecer a casa espírita Enquanto os trabalhadores Da casa Em discussão Em desalinho Fica complicado A pessoa sai dali Naturalmente decepcionada Em vista Da expectativa Que ela criou Em relação À casa Então a pessoa fala Ah vai na tal casa Aquela é muito boa As pessoas trabalham bem Não sei o que Não sei o que lá Mas chega lá Encontra É os trabalhadores Decepcionados Uns com os outros É a casa dividida Né É E essa decepção Momentânea Uns com os outros Às vezes se reflete Naqueles que estão chegando Por isso que Paulo fala O só existir entre vós Contendas Já é completa derrota Para vós outros Então também Aí a gente tem que ter cuidado Com as decepções Com aquilo que a gente Considera como decepção Porque elas Muitas vezes Nada mais são Do que uma exacerbação Exagero do nosso egoísmo Do nosso personalismo Né Então É preciso Que Às vezes A gente Em determinada circunstância Deixe a própria razão De lado Como diz Os benfeitores espirituais Entre ter razão E ter paz A gente deve escolher a paz Né E às vezes A gente não quer escolher a paz Quer escolher a razão Isso E no ditado popular A pessoa fala Ah quando eu tenho razão Eu desço ao inferno E a gente costuma dizer Que desce mesmo E carrega ele Não A gente costuma dizer Que desce mesmo Né Ele tem razão Quando tem a razão Desce ao inferno Descer vai ser óbvio Agora retornar dele Vai ficar complicado Sair de lá é mais difícil Aí vai fazer como O passaporte é confiscado Né Aí vai estar na situação Do filho pródigo Jesus misericórdia Quer dizer Então a gente sempre desce Os infernos Toda vez que pensa Em ter razão É verdade E a gente lembra Né Que nós fazemos Sempre a oração Do pai nosso Onde num determinado trecho Jesus nos ensinou A dizer o seguinte Senhor seja feita A tua vontade Assim na terra Como no céu E o grande problema É que quando Aquilo que nós queremos E esperamos Não acontece Né Aquele trabalho Que nós gostaríamos Tanto que chegasse Que nós pedimos Tanto a Deus E dá tudo errado E a gente não consegue O trabalho Ou aquela Relação amorosa Que é frustrada E tem o término Da relação As decepções As frustrações Da vida Nós acabamos Como o Paulo Renato Colocou por uma questão Por uma questão De egoísmo E de orgulho Culpando a Deus Então se nós Oramos o pai nosso E entendemos Que a vontade de Deus Deve ser feita Ainda que seja Contrária a nossa Ou nós confiamos Em Deus Eu na minha vida Já tive várias situações Eu me recordo Que durante cinco anos Trabalhando como office boy Eu tentava sair De uma empresa Que eu trabalhava De todo jeito Eu estava já pele e osso Anêmico Eu dava currículo Para todo mundo E as pessoas Me prometiam Eu não vou conseguir Eu vou falar Com um conhecido meu Eu vou tirar você daí E foram cinco anos Nessa luta E ninguém conseguia Arrumar um trabalho Para mim E eu ficava Para Deus assim Senhor Que isso que é de mim Eu estou morrendo Pelo amor de Deus Você não está vendo Essa mulher Me persegue de noite A minha chefe E aí eu falava Para Deus assim A minha chefe Me persegue de noite Essa mulher Vai acabar comigo Eu não posso pedir demissão Porque eu vou passar De necessidade senhor Aí eu ia para o centro espírita Aí vinha a palestra Amai os vossos inimigos Orai porque a gente Persegue calunia Eu falava Meu Deus do céu É muito difícil Já estou orando E era aquela angústia E eu com vontade Que a mulher morresse Que a mulher caísse Essa parte é interessante Olha só E eu rezando A mulher não cai da escada A mulher não fica resfriada Não tem um problema Ela cada vez tinha mais saúde E eu ia para o centro espírita E rezava E os espíritos lá em cima de mim Todas as palestras As páginas que eu abria Tudo me dizia Que eu tinha que perdoar Compreender Confiar E aquilo me irritava Passou cinco anos Eu fui no médico O médico falou Meu filho Tu está morrendo Tu está com uma anemia profunda E ou você sai desse trabalho Ou você morre Eu falei Meu Deus Mas não tem jeito O doutor Ele falou Não, não tem jeito Que pelo menos Você sai de lá Arruma outro emprego E se mantém vivo Aí eu fui para a clínica Eu tinha passado os cinco anos Falei Tá bom Me rendo Vou pedir demissão Cheguei para um dos diretores Que era um dos mais poderosos lá E falei com ele Que eu precisava ser demitido Mas não podia pedir demissão Eu queria pedir ajuda dele Porque eu expliquei Se eu pedir demissão Eu não ganho nada E eu preciso de ter O seguro-desemprego Para poder me manter Até eu conseguir outro trabalho E ali a minha vida mudou Ele olhou para mim E falou assim Mas eu não quero que você vá embora Eu gosto do seu trabalho Eu achava que esse homem Nem me enxergava É porque você só enxergava a mulher Porque para ele Era muito melhor Mandar um office boy Doente Morrendo Embora E contratava um gordinho Sarado Para trabalhar Mas o homem não Aí ele chegou para mim E falou Você sabe mexer em computador Eu falei Sei Então é o seguinte Eu estou comprando um aparelho Vem nos Estados Unidos Você vai aprender a mexer nesse aparelho Você vai se tornar um técnico em exames Você vai ficar meio período Como um office boy Meio período em treinamento Com a minha filha Que é médica E ali minha vida mudou E eu fiquei olhando E falei assim Esse homem está incorporado Isso não é normal Até hoje eu me pergunto Se aquilo aconteceu Ou se eu sonhei Mas foram cinco anos Comigo reclamando com Deus Às vezes o deserto Três anos Quatro Cinco Mas Deus tinha um propósito Ou a gente confia Ou não confia Muita gente se decepciona Eu teria outras histórias Que foram me mostrando Que eu preciso confiar Então hoje em dia Eu fico quieto Quando algo acontece Que eu não gosto Que me frustra Eu fico triste Porque eu sou inferior Mas eu não reclamo Eu fico quietinho Porque eu sei que Se Deus está permitindo É um aprendizado para mim Mas tem pessoas que não Elas se decepcionam Ficam com raiva Brigam com Deus Rompem com Deus Ah o meu familiar morreu Não podia morrer Deus não podia fazer isso comigo Quem é Deus para levar O meu familiar Então nós sabemos mais Do que Deus Aí Deus vai ter que Prestar contas a alguém Exatamente Então que fica essa reflexão aí Graças a Deus Eu aprendi Depois de muitas histórias Da minha vida A não mais questionar Porque se a frustração Não vem da minha má conduta Que às vezes a minha má conduta Vai me gerar uma frustração Deus não tem nada a ver com isso Agora se eu estou fazendo tudo certo E está dando errado É porque é uma prova para mim E que Deus mais à frente Vai me dar a resposta necessária Ainda que o mal chegue a mim Ainda que eu perca o emprego Por uma perseguição Lá na frente Uma porta melhor vai se abrir Confiemos É o meu colega Colocou o nome da chefe dele Dentro do congelador A Miranda tem esse hábito também Funciona? Deus seja louvado Ele disse que funcionou Ele falou que funcionou Que o chefe foi transferido depois Eu pensei que ele tinha virado um iceberg Mas você não vai dar ideia para o Pablo não Que eu já sei o que o Pablo vai fazer Vamos Vamos encerrar aqui Muita paz a todos Esse programa vai dar o que falar O presidente da rádio vai me pegar Só estão ensinando a botar o nome do congelador No próximo programa Não faça isso Quem coloca vira um iceberg É isso aí Eu vou botar o nome da Miranda No fogão No forno Vamos lá Muita paz a todos Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra A Rádio Rio de Janeiro Está levando ao seu lar e ao seu coração A mensagem consoladora da doutrina espírita Através do programa Luz na Penumbra E agora com vocês Amaury Santos e Astênia Oliveira Para comentar os textos da Revista Espírita de Allan Kardec No período de 1858 a 1868 Olá meus amigos Que Jesus abençoe a todos Eu, Amaury Santos E Astênio Evangelista de Oliveira Estamos aqui mais uma vez Para continuarmos analisando a Revista Espírita Que Kardec Confeccionou Fez as suas observações Do período de 1858 a 1868 Vamos lá Astênio Sim Então a nossa responsabilidade São as revistas dos meses pares Sim E nós estamos Dos meses pares? Não, dos anos pares Anos pares 1868, 1860 Dos anos pares Nós estamos Estudando a Revista de Fevereiro De 1858 E no nosso último programa Estudamos na Revista de Fevereiro O tema Conversas de Alentum É Senhorita Clare D A evocação da Senhorita Clare D Só recordando rapidamente Era uma menina que desencarnou com 13 anos de idade Era diferenciada Embora tenha desencarnado ainda na adolescência E ela informa a Kardec Na entrevista feita com ela Na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas Ela informa que Kardec perguntou Se ela estava habitando a Terra Ou no outro mundo E ela disse que no outro mundo Um mundo em condições bem melhores do que a Terra Esses exemplos são importantes para a gente Porque a gente guarda a equivocada ideia De que nós estamos amarrados à Terra De que nós temos que reencarnar na Terra Até quando Deus quiser E depende mais de nós Porque uma vez que nós apresentemos melhores condições Uma vez que a nossa conduta O nosso grau intelectual Indique que nós estamos mais identificados Com populações de mundos mais elevados Não há razão para continuarmos num mundo menos elevado A não ser que desejemos Como o caso do Bezerra de Menezes Que abdicou da possibilidade De reencarnar no mundo mais elevado Para continuar na condição de grande amigo de Jesus Cuidando dos sofredores da Terra Inclusive de nós É, com certeza Então Kardec no final dessa entrevista Com a Clare D Ele pergunta se seria possível A ele Ver Esse espírito Então Ele fala assim A nós poderia ser concedido Vos ver aqui Tal qual estáis atualmente Aí ela responde A voz poderia Ela estava muito se dirigindo a Kardec Seria possível a Kardec ver Kardec era evidente? Não Obviamente que ele estava querendo saber Se ela poderia de algum modo se materializar Alguma coisa assim Aí Kardec pergunta Como poderíamos Depende de nós De vós Ou de pessoas Mais íntimas Ela De vós Do próprio Kardec E ele falou assim Que condições Deveríamos satisfazer para isso? Aí ela responde Recolher-vos Algum tempo Com fé e fervor Serdes menos numerosos Então ele não podia estar acompanhado Daquele grupo todo Serdes menos numerosos Isolar-vos um pouco E providenciar-des um médium Do gênero de Rome Então obviamente Que era um médium Do gênero de Rome Seria para ela se materializar E não porque o Kardec Se tornaria evidente Com certeza E aí o Rome Que ela se refere É o Daniel Douglas Rome E aí logo Ele doa o fluido Isso Aí para que ela possa Manipular o fluido E se tornar visível Isso Visível, tangível Tangível Então logo o seguinte O Kardec já traz Um artigo Exatamente a respeito Do Sr. Rome Então já que a A Cléria Falou que precisava De um médium Do gênero do Rome Ele já traz um artigo A respeito do Sr. Rome É importante a gente Prestar atenção Porque tanta gente Fala a respeito Desse médium Então vamos ver O que Kardec Fala a respeito Desse médium Então ele fala assim Os fenômenos Realizados pelo Sr. Rome Produziram tanta sensação Como vieram confirmar Os maravilhosos relatos Chegados de Aleimar A veracidade Então de fora da Europa A veracidade dos quais Se ligava Uma certa desconfiança Então muitos desconfiavam Se o Rome Era um mágico Ou se ele de fato Produzia aqueles Fenômenos mediúnicos Mostrou-nos ele Que deixando de lado A mais larga margem Possível Devido ao exagero Ainda ficava bastante Para atestar A realidade De fatos Que se cumpriam Fora de todas As leis conhecidas A gente verifica Pelo conjunto aqui Quando Kardec Fala mostrou-nos ele Significa que Kardec Teve contato pessoal Com o Sr. Rome Então A opinião dele A respeito do Sr. Rome Foi de quem teve Contato pessoal Com o Sr. Rome Aí ele prossegue Dizendo assim Tem-se falado Do Sr. Rome Isso é o Kardec Dizendo Tem-se falado Do Sr. Rome E de várias maneiras Confessamos Que seria exigir Demais Que todo o mundo Lhe fosse simpático Uns por espírito De sistema Outros por ignorância A gente verifica hoje Que nem todo mundo É simpático Ao Divaldo Franco Ao próprio Chico Ao próprio Chico Então imagina Esse tipo de Mediunidade É Porque a mediunidade Do Sr. Rome Ela era A gente vai ver Mais alguns detalhes Ela era simplesmente Espetacular Exatamente Então se o Chico Se o Divaldo Houvesem produzido Fenômenos Como o Sr. Rome É aí que eles receberiam Muito mais pedradas Não é verdade? É Porque ficando só no campo Das comunicações Inteligentes Exatamente Eles ainda são Apedrejados Apedrejados Imagina se estivessem Provocando fenômenos físicos Como era o caso Do Sr. Rome Bom Queremos até Admitir Nestes últimos Nestes últimos Ele está se referindo Aos ignorantes Notem que logo atrás Ele fala assim Um por espírito De sistema Outros por Ignorância Assim queremos Até admitir Nestes últimos Uma opinião Conscienciosa Visto que por si mesmos Não puderam Constatar Os fatos Então Ignorância Ignorância Exatamente porque Não estudaram os fatos Mas Se em tal caso É permitida A dúvida Uma hostilidade Sistemática E apaixonada É sempre inconveniente Então a dúvida É até razoável Eu não vi de perto Mas já que eu não vi De perto Além da dúvida Eu desenvolvo Uma hostilidade Sistemática Gratuita Gratuita Então Isso não faz sentido Ele fala que é Inconveniente Bom Em toda relação De causa Julgar O que não se conhece É falta de lógica E difamar Sem provas É esquecer As conveniências Obviamente que Kardec está falando Aqui em defesa Do espiritismo Mas isso serve Para o nosso aprendizado Também Para nós também Não ficarmos falando Do que nós não conhecemos Em relação As experiências alheias As religiões alheias As convicções alheias Então ele fala Em toda relação De causa Julgar O que não se conhece É falta de lógica E difamar Sem provas É esquecer As conveniências Quer dizer Educação Por um instante Façamos a abstração Da intervenção Dos espíritos E não vejamos Nos fatos relatados Senão simples Fenômenos físicos Então Kardec Partindo Para análise Dos fenômenos Provocados Pelo Sr. Homme Ele está dizendo Vamos abstrair Vamos abstrair Por enquanto Da intervenção Dos espíritos Vamos considerar Que outra Seja a causa Então sim Por um instante Façamos a abstração Da intervenção Dos espíritos E não vejamos Nos fatos relatados Senão simples Fenômenos físicos Quanto mais Estranhos forem Os fenômenos Mais atenção Merecem Explicai-os Como quiserdes Mas não os contestais Em relação às ideias Novas Que continuamente Lhes são lançadas Na face É isso Em termos Pouco comedidos Os dessabores Experimentados Pelos autores Das mais importantes Descobertas Como Filton Janner E Galileu Que citam A todo momento Eles mesmos Caírem Em erros semelhantes Logo eles Que dizem E com razão Que até poucos Anos atrás Teria passado Por insensato Quem houvesse Falado Em corresponder-se De um extremo A outro Da Terra Em alguns segundos Em síntese Kardec Dizendo assim Cientistas Do tempo dele Que Que criticavam Outros colegas Cientistas Por Não Acatarem As novas Descobertas Acadêmicas Etc E eles mesmos Que criticam Os colegas Em razão Desse comportamento Adotam em relação Ao espiritismo Esse mesmo comportamento Perfeito Na realidade A ciência Contesta O que é novo Tudo que é novo É questionado Então quando ele falou De Galileu Por exemplo Galileu Colocou Na época Que a Terra Não O Sol Não girava Em torno da Terra Era a Terra Que girava Em torno do Sol Então isso Quebrou um paradigma E foi contestado Não só pela ciência Mas também Mas também pela sociedade Da época Porque A igreja Ela Era ainda Muito severa E ele foi colocado Depois que ele escreveu O livro dele Na área de ciência Ele foi chamado Pela Santa Inquisição E disseram Ou você diz Que o que você escreveu É uma inverdade Ou você Vai ser queimado Na fogueira Ele pegou E teve que dizer Para não morrer Que aquilo Era uma inverdade Então Nós tivemos um atraso Para você ter uma ideia Astênio De 100 anos Na evolução Na ciência Por causa disso Porque o novo Ele é Sempre contestado Antes o átomo Era a menor partícula Do universo Hoje o átomo Não é Hoje você tem Partículas muito menores Do que o átomo Descoberto Pelos aparelhos Pela ciência E aí Voltemos ao Sr. Homme Por isso O Sr. Homme Mas é assim que Kardec Inicia o próximo parágrafo Ele fala assim Voltemos ao Sr. Homme Chegado a Paris Então o Sr. Homme A gente vai ver Mais à frente De onde ele era Ele chegou a Paris Então chegado a Paris No mês de outubro De 1855 Então em outubro De 1855 Já existia Doutrina Espírita? Não, né? 1855 Primeiro livro espírita 58 O primeiro livro espírita Foi 57, né? Livro dos Espíritos Então chegado a Paris No mês de outubro De 1855 Achou-se desde o início Lançado no mundo Mais elevado Quando ele fala No mundo mais elevado Ele está se referindo A sociedade Elite da sociedade Da época Os nobres, né? Então ele vivia Nesse meio O Kardec chama A atenção disso Porque se ele vivesse No meio de pessoas Ignorantes Pouco estudo Isso, iletradas Esse tipo de coisa Aí diria que ele estava Enganando todo mundo Mas ele vivia No meio da nata Intelectual Da época Exatamente Então assim Voltemos ao seu home Chegado a Paris No mês de outubro De 1855 Achou-se desde o início Lançado no mundo Mais elevado Circunstância que deveria Ter imposto Mais circunspecção No julgamento Que lhe fazem Porque Quanto mais elevado E esclarecido É esse mundo Menor é a suspeita De se deixar Benévolamente Enganar Por um aventureiro Então assim Pessoas muito simples Que não pudessem Desconfiar de nada Interpretar nada Observar Sei lá Determinados equipamentos Que o do seu home Instalasse Então Elas pudessem Se iludir Mas aquele tipo De pessoa Com quem ele Convivia Não era assim Até porque não eram Pessoas que tivessem Fé religiosa Normalmente A pessoa Com muito êxito Materialmente falando O vínculo dela Com a espiritualidade É muito pequeno Muito menor Essa mesma posição Suscitou comentários Essa posição dele Estar junto A nata Da época Então essa mesma posição Suscitou comentários Tudo recebe crítica Tudo é verdade É Pergunta-se Quem é o seu home Para viver neste mundo Para fazer viagens Dispendiosas Disse É necessário Ter fortuna Então Mesma coisa Do Chico Do Divaldo Porque viaja Porque vai para outros países Então deve estar com dinheiro Está com grana É Então se não tem Se não a tem Se não tem a fortuna Deve ser sustentado Por pessoa poderosa Isso era a fofoca da época Sim Sobre esse tema Levantou-se Um sem número De suposições Cada qual Mais ridícula O que não se disse De sua irmã Que ele foi buscar Há cerca de um ano Comentava-se Que era médium Que a irmã Era médium Mais poderosa Que ele Que ambos Deviam realizar Prodígios De fazer Empalidecer Os de Moisés Então Várias vezes Nos dirigiram Perguntas A esse respeito Eis a nossa resposta Então Como as sofocas Eram muito grandes A respeito Do seu Rome Muita gente Queria saber A opinião Do Kardec A respeito Do seu Rome Então o Kardec Aproveitou Essa revista De 1858 Para dizer Qual era A opinião dele A respeito Do seu Rome E obviamente Que para nós Muito interessa A opinião do Kardec Principalmente Numa situação Dessa Em que Kardec Conheceu Pessoalmente O médium Ok Prossigo Manda brasa Tô curioso Tô curioso Então tá bom Aí o Kardec Fala o seguinte Vindo a França O senhor Rome Não se dirigiu Ao público Então A gente Aprende com Kardec Como é que se analisa As pessoas Se ele tivesse Querendo aparecer Se ele tivesse Querendo ganhar Fama Dinheiro Primeira coisa Que ele faria Seria procurar A população O povo Então ele fala assim Vindo a França O senhor Rome Não se dirigiu Ao público Ele não gosta Nem procura A publicidade Então Outro aspecto Importante Kardec considerou Se ele ficasse Em busca De holofotes Dá pra Desconfiar Ele queria Fama Se tivesse Vindo com Propostos Especulativos Teria corrido O país Lançando Mão Da propaganda Em seu auxílio Teria procurado Todas as ocasiões De se promover Mas as evita Ele evita As ocasiões De se promover Provavelmente Kardec Continua dizendo Se ele Se ele Quisesse Realmente Aparecer Ele fala assim Teria estabelecido Um preço As suas manifestações Contudo Nada pede A ninguém Então nós Que estamos Estudando Doutrina espírita Conhecendo Kardec Então a informação Fidedigna De que o senhor Homem Não pedia Um centavo A ninguém Nem aos ricos Nem aos pobres Exatamente Vivia Da sua vida Mesmo Isso E obviamente Como ele convivia Com os magnatas Muitos magnatas Muitos nobres Eram amigos dele E faziam questão De tê-lo Na companhia deles Ele obviamente Usufruia Dessas Beleces Beleces É E de repente Que negócio Como Para ter o tipo De vida Que ele tinha Com a missão Que ele tinha Ele não podia Mesmo ter Por exemplo Um emprego Em que ele ficasse Amarrado Dez horas por dia Esse tipo de coisa Então tudo É programado De acordo Com a missão Da pessoa Então Malgrado Sua reputação O senhor Homem Não é Pois De forma Alguma O que se pode Chamar De um homem Do mundo Sua vida Privada Pertence-lhe Exclusivamente Então O Kardec Chama a atenção Se ele Não quer Aparecer Então ele Não é Um homem Público Se ele Não é Um homem Público Não se Meta Na vida Privada Dele Entendeu Se a gente Tem aí Um artista Um político Ele é Um homem Público Ele não Pode Querer Defender Muito A vida Privada Dele Mas Quem Não quer Ser Homem Público Tem direito A vida Privada Bom Desde que Nada Pede Ninguém Tem o Direito De indagar Como Vive Kardec Realmente Ele pede Nada a Ninguém Não Não Vive A custa De Ninguém Isso Não te Deve Nada Exatamente Então Desde que Nada Pede Ninguém Tem o Direito De indagar Como Vive Sem Cometer Uma Indiscrição É Mantido Por Pessoas Poderosas Então Como o Kardec Está tentando Dar Resposta As Diversas Perguntas Que Fizeram Aí ele Coloca Que É Mantido Por Pessoas Poderosas Isso Não Nos Diz Respeito É Verdade Tudo Quanto Podemos Dizer É Que Nessa Sociedade De Escol Ele Conquistou Amizades Reais E Fez Amigos Devotados Ao Passo Que Como Um Prestidigitador Um Mágico A quem Paga Diverte Diverte E Ponto Final Então Ele Não 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 Recebia Absolutamente Nada Para Qualquer Fenômeno Que Ele Provocasse Não Vemos Pois No Senhor Home Mais Que Uma Coisa Um Homem Dotado De Uma Faculdade Notável Então Ele Era Uma Pessoa Comum Mas Dotado De Uma Faculdade Notável Que Ele Não Explorava Essa Faculdade De Maneira Alguma O Estudo Dessa Faculdade É Tudo Quanto Nos Interessa E Tudo Quanto Deve Interessar A Quem Quer Que Não Seja Movida Apenas Pela Curiosidade Então Kardec Deixa lá Claro Eu Não Vou Entrar Aqui No Ritmo Da Fofoca Nesses Méritos Isso É Como Ele Vive Se Depende Dos O Foco É A Pesquisa Sobre Sobre O Fenômeno Doutor Homem A Mediunidade Dele Exatamente Isso Sobre Ele A História Ainda Não Abriu O Livro De Seus Segredos Até Lá Ele Pertence A Ciência Quanto A Sua Pertence A Ciência Por causa Dos Fenômenos Quanto A Sua Irmã Lembra-se Que Mais Atrás O Pessoal Dizia Que Ele Foi Buscar A Irmã Que Era Uma média Mais Potente Do Que Ele Ele Fala Assim Quanto A Sua Irmã Eis A Verdade É Uma menina De 11 Anos Que Ele Trouxe A Paris Para Sua Educação De Que Está Encarregada Ilustre Pessoa Sabe Apenas Em Que Consiste A Faculdade Do Irmão Ela Mesmo Tinha Nenhuma É Bem Simples Como Se Vê Bem Prosaico Para Os Amantes Do Maravilhoso Então Todo Mundo Criando Histórias De Que Ele Tinha Uma Irmã Que Tinha Faculdade Mais E Que Ele Teria Buscado A Irmã Para Poderem Viver Disso Quando A Irmã Tinha Apenas 11 Anos Você Vê Que Ele É Como Kardec É O Cuidado Que Kardec Tem De Investigar Então Ele Primeiro Aparou Todas Essas Situações Para Dar Prosseguimento A Pesquisa Isso E É Importante Que A A A A A A A A A Eu Não Vou Passar Para Um Outro Parágrafo Agora Que Já Tava Quase Nada De Terminar O Programa De Hoje Mas É Importante Que A 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 Toda a imagem que uma pessoa construiu Ao longo do tempo Com base numa informação Porque ouviu dizer Porque estava na internet Agora imagina na época de Kardec Que não tinha essas ferramentas todas Mas mesmo assim é fake E as fake também É verdade Vamos terminar o programa de hoje Então vamos terminar o programa Agradecendo a vocês Que Deus abençoe Que esse estudo que estamos fazendo Com a Astênia Vai dar prosseguimento no próximo programa Que Deus abençoe a todos Eu me despeço A Mauri Santos E Astênio Evangelista de Oliveira Fiquem com Deus E vamos ouvir agora A prece de encerramento De nosso programa Na voz de Geraldo de Aquino Jesus Dá-nos coragem para a luta Piedade para os insultos E misericórdia para as injustiças Em gratidões Limpa nossa alma De inveja e ambições mesquinhas De ódio e de vingança O nosso caminho E que dentro em pouco E que dentro em pouco Ao recolher-nos de novo Ao calor do nosso leito Para que o sono Nos dê a paz E o esquecimento Das tristezas humanas Possamos sentir Senhor No mais íntimo De nosso ser A doçura indefinível Do teu amor E a grandeza incomparável Da tua divina presença Que assim seja Acabamos de apresentar O programa Luz na penumbra E voltará a ser apresentado Amanhã Às 21 horas Nesta emissora Luz